Oi pessoal seguinte é esse é hoje é terça-feira que eu tô mexendo um tirei a parte da tarde um pouco aqui para mexer no gerador de luz aqui ó que eu já postei uns vídeos dele aí tô mostrando aí a reforma aí né até desde quando ele eu comecei a mexer nele né até quando ele começar a produzir a luz de novo aí ó o geradorzão bruto aí ó pega dessa aqui as peças dele ó a hélice né de refrigeração fio o carrapato de excitação que vai aqui ó lá a fiação não vou nem abrir aqui é só um vídeo rápido vou mostrar para vocês aqui porque eu tô fazendo as agulhas dele aqui essa agulha é curta eu acho que não era dele não ó ou é que era bem na pontinha mesmo acho que essa agulha não era dele na hora de outra coisa e aí como é que é do lado de cá ó e aqui é a escova da dos anel coletor de excitação rolamental e a caixinha de saída dos fios aqui a caixa de saída dos fios que é esses daqui ó esses quatro fios aqui ó que faz aí 220 110 né aí deixa eu mostrar aqui rápido vocês aqui que eu vou mostrar como é que é que eu tô fazendo as agulhas ali ó peguei uma barra de 516 lá daquelas maciças para poder fazer as rosca nas pontas com rosqueador que eu acho que era bem melhor do que pegar uma barra roscada inteira e se põe aqui que fica igual original não vou nem abrir aqui ó só um vídeo rápido aí porque depois é tipo eu não tive tempo para lavar ele também nem atrai do verniz para poder envernizar essas bobinas aí ó tá vendo aí como é que tá conservada aí antes de eu montar vou fazer já uma limpeza nele vou depois de montado passar uma tinta aí bem no capricho e aí é tava mexendo esse carrapata de excitação aqui também olá tá vendo os portos de escova tá travado não tive tempo para poder destravar os portos de escova destraver uma parte que não mostrei no último vídeo aí né essa parte de baixo aí que segura o porto de escova aí ó o conjunto que segura o porto de escova na parte de baixo aí do induzido aí da tampa aí final aí ó aí o que acontece aí eu vou pintar dessa cor aqui acho que é um verde metálico verde martelado aí ó aí você está vendo aí aí aqui é o seguinte que é o que tem que fazer bem do zido dele ó deixa eu destampar aqui para mostrar ó e aí tem que limpar né para poder passar um verniz nossas bobinas de campo aí ó e aos anel coletor ao fio dele como é que é grosso ó tá vendo aí eu vou mostrar para vocês ali é como é que é que eu tô fazendo essas agulhas aqui que no caso é quanta agulha que vai na tampa aqui ó para poder segurar a tampa aí né ó lá o fio ali ó tá vendo o bobinamento ali como é que é esse aqui ó forma é o carrapato que no caso é esse aqui ó joga uma certa energia através dessas quatro escova e aplica nesses dois anel coletor aqui ó aqui que aplica nessas quatro bobinas de campo aí ó que faz é virar imã aí para poder formar energia nessa nessa nesse estator grandão aqui ó do gerador do geradorzão grande né e aquele carrapato lá é só para excitar ele no caso é a excitatriz do gerador né aí ó ele vai grudado aí ó na parte de trás aí depois que montar vai ficar legal né aí eu tenho que comprar o verniz ainda para poder passar nossas bobinas de campo aqui ó ao lado de cá e essa hélice e ela vai parafusar daqui ó nesses quatro parafusas aqui ó ó cada bobina chorada aí ó o seu grossura né eu vou lavar bem lavado isso aí ó eu tenho que comprar também uma polícia eu tiro aqui a grossura do eixo em relação à mão ó a grossura do eixo ó é bem reforçado esse gerador antigo né pesa mais de 100 kg esse gerador aí deixa eu mostrar para vocês ali agora na mostra ali a ideia que eu tive para fazer essas agulhas aqui ó e vai uma aqui outra ali ó outra ali outra aqui no caso quatro agulhas né essa daqui eu não vou utilizar porque essa daqui ela tá curta eu acho que não era desse gerador não veio junto com ele aí mas eu acho que não era não deixa eu mostrar agora na mostra para vocês verem aqui como é que a ideia que eu tive vai ficar excelente para poder fazer as agulhas para ele aqui ó ó a gente não deu tempo de acabar de fazer a gente tem essa agulha não vai dar tempo ó vou ver se eu consigo terminar esse aqui de noite agora eu tava mexendo um liberando um serviço aqui não consegui tentar aliás eu tava tentando liberar um serviço aqui hoje que eu pensei que eu acabava ontem na realidade não consegui acabar essas coisas a gente pensa que é uma coisa e a outra né aí essa essa barra aqui ó maciça de 516 ó eu peguei no ferro velho lá é tudo torto aí mas só que é um material bom né a gente aqui o intuito é aproveitar esse material de sucata tudo e fazer projeto aí ó como é que ficou fiz um aqui ó o farolete eu até esqueci de carregar ó e a bateria não tava muito legal ó aí fiz já desse lado aqui daí aqui como é que eu fiz as medições lá em relação ao ao rosqueador aqui eu peguei é cheguei é o total aqui medir lá né aí eu ponto total de uma porca aqui ó deixa eu ver se eu consigo coisar esse farolete aqui senão não vou conseguir nem fazer o vídeo aqui não ele não tá agora deu uma meadinha tem que carregar ele esqueci de carregar o dano é daí esse tanto aqui ó aí ele passa chega no final né aí uma porca aqui ó só que aqui não chegou no final porque ele tá do lado oposto aqui ó mas daí eu fiz essa referência aqui para ficar tudo igual né aí eu corto tudo mesmo tamanho as agulhas e vai ficar tudo igual já fiz uma só fiz um até agora demorou acho que uns 20 minutos para fazer essa daqui ó olha aí ó deixa eu tirar aqui ficou meio justo eu vou deixar assim mesmo que é melhor né a gente passa uma linha aí depois vai ficar top o gerador ó ó ó deixa eu tirar aqui para mostrar eu vou mostrar essa daqui e as outras vou fazer não vou nem mostrar depois eu mostro ela já pronta no próximo vídeo aí e aí é isso total aí que eu preciso a desfocou celular olha o que acontece ó ó eu vou passar mais uma venda você quer como é que fica boa agulha deixa eu colar aqui é colocar no tripé aqui para não tirar essa agulha aí para levar lá no gerador vou mostrar para vocês aí como é que é o tamanho eu fiz um pouquinho maior que daí fica bom né ó deixa eu tirar aqui para mostrar como é que o o cara ficou mal porque o corante ficou bom dá hora que ali dos meus peitor Um corte�� na segundo aqui para você die as duas vou mostrar aqui agora no outro aqui daqui aí vai Sobrar material mas ficou bom aí eu peguei as poucas aqui ó deixa eu mostrar arrosu aqui a dor e as pessoas quinh workers ela está никак que mostrar aqui você vai dar para vender aí os ó ó lá Tá de trás aqui, né Do cabo da rosqueadora 5,16 A barrinha 5,16 Aí é o seguinte, deixa eu Deixa eu virar essa chave aqui e vai acabar caindo Essa chave, é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês É, ó, é o seguinte Aqui, ó, vai Aí eu vou medir, ó, tá torto Vocês tá vendo que tá torto? Esse material, ele tá sendo enferrujado, mas aí você faz Os projetos, fica top, ó Eu vou fazer mais três aqui Vou terminar hoje, porque não deu tempo pra fazer De dia, e amanhã eu tenho que terminar O serviço aqui, vou ver, amanhã eu acho que eu consigo Terminar o serviço, daí eu já fico livre já pros projetos aí E olha o tamanho disso aí, ó Vai dar bastante, deixa eu levar ali no girador logo Vou mostrar aqui pra nós fechar o vídeo Eu não vou mostrar fazendo isso aqui não, porque Tem que fazer mais três ainda Ó Que beleza Ó Fiz um pouquinho maior, tá vendo, hein E aí se eu quiser acrescentar uma roela, ó Tá vendo aí Aí sobra a rosca pra apertar, né E fica um tamanho bom aí, ó Aí depois eu mostro mais adiantado pra vocês aí, ó Porque eu tô É Querendo já também terminar aqui de Fazer a reforma desse girador já Pra eu poder montar ele no motor aí Pra eu poder tá usando ele aí já aí Eu mostro mais adiantado pra vocês aí no próximo vídeo aí Falou Tchau